Olha, homicídio no Rosa do Sol. Veja a matéria agora. Corpo acaba de ser encontrado aqui no loteamento Rosa do Sol, próximo à Soledade. Polícia já está no local e o Cidade Alerta chegando para conferir. O corpo está naquele local onde se encontra o pessoal da polícia militar, que já fez, já isolou a área do crime. E nós vamos conferir as informações. Olha ali em meio às pedras o corpo de um homem, cor morena. Tem um brinco na orelha direita, é o que dá para a gente perceber aqui. Nós não podemos adiantar se foi vítima de faca, de tiros, e somente com a chegada do pessoal da criminalística. O DHPP já presente fez o isolamento da área, onde o corpo deste homem foi encontrado. E é a partir daqui que começam as investigações para mais um crime na capital sergipana. O pessoal da polícia militar foi acionado pelo CIOSP, aqui compareceu desde cedo. Tem muito tempo vocês aqui? Douglas, é questão de me arranjo no local do serviço, aqui. Mas não tem alguma informação? Não, não, não sei me informar. O terceiro só entra no agiu. Não tem nenhuma informação aí? Não, não tem informação nenhuma. O pessoal disseram que o corpo estava aqui? Com certeza. Os viemos, como vocês sabem que ele está aí, né? Está aí, portanto, a informação do sargento Anageu, ao Cidade Alerta, o pessoal do DHPP cobrindo o corpo, fazendo muito sol já nesse momento. Uma mãe aqui no loteamento rosa do sol, nas proximidades da Soledade, aguardando agora o pessoal da criminalística, que vai fazer o exame no local, e do Instituto Médico Legal para fazer a remoção do corpo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães para o Cidade Alerta. Obrigado. Obrigado.